Na Somália, mais de 30 pessoas morreram em dois ataques perpetrados este domingo em Mogadiscio. Pelo menos 29 civis foram mortos e 58 ficaram feridos num ataque liderado por nove suicidas ao principal tribunal da capital somali. Numa mensagem divulgada numa rede social, a milícia radical islâmica Al-Shabaab reivindicou a autoria dos ataques. A Somália vive em estado de guerra e caos permanente desde 1991, após o ditador Mohamed Siad Barre ter sido derrotado. Sem um governo minimamente eficaz, o país caiu nas mãos das milícias radicais islâmicas. O outro ataque, com uma viatura armadilhada contra um comboio humanitário turco, perto do aeroporto, fez cinco mortos.